Está gravando, agora está gravando, pode ir lá. Bom gente, nós estamos aqui. Nossa atenção foi atraída para esse monumento, é um castelo de um maçom local. E revela muito sobre a maçonaria na cultura nordestina. Olha lá, a Cruz de Malta. Você vê um castelo no meio do sertão nordestino. E muito simbolismo. Olha só, todo tipo de imagens mitológicas, simbólicas do oculto. Agora o que mais me impressiona é um sincretismo que prevalece. Além da Cruz de Malta, você tem aqui a lua crescente do Islã, estrela de Sirius e a crescente. Olha só que interessante. Junto com a Cruz de Malta, esses dois cavalos, representando a frente da religião da nova ordem mundial. Crislã, cristianismo e islamismo. Olha só que interessante. Esse museu, ele contém símbolos. Olha lá, a lua crescente de novo. O sol prevalecente. Olha só que interessante. Ele contém símbolos que destacam o Islã. Olha só. A religião das capas pretas. E atrelado à cultura nordestina. Você vê que esse ser alado ali tem um chapéu de couro nordestino. Segura um cálice na mão e esse dedinho aqui, simbolizando um sinal. Olha lá, os símbolos. E muito interessante aqui, que foi observado, além desses seres mitológicos, sereia, leopardo alado, touro alado, todo esse sorte de fênix, águias. Você observa lá em cima, a luz crescente e logo abaixo, que parece ser o profeta Maomé e o Alcorão com o nome de Alá. Olha só que interessante. É isso que destaca a cultura. Impressionante. Olha só, gente. E ali, lá em cima, todas as símbolos, águias de duas cabeças lá. Se destaca o Islã. O que tem a ver com a cultura nordestina é isso. Olha só, novamente aí, símbolos ocultos, o sol. Você vê aqui a serpente. Você vê aí os seres, principalmente a fênix, símbolo máximo do oculto. Veja só. Aqui no sertão nordestino nós encontramos esses elementos maçônicos. Impressionante.